Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira e olha, o mês já tá acabando, o tempo tá passando rápido demais, não é mesmo? E aí, como é que tá você, a sua família, os filhos, todo mundo bem ligadinho aqui no SBT e você? E olha, o programa de hoje tá muito legal, porque nós vamos falar sobre os ambientes. É, quando você vai escolher a decoração da sua casa ou do seu escritório, você pensa só no conforto ou você também pensa no meio ambiente? Nós vamos te mostrar opções super modernas. A nossa equipe também foi até a Casa Cor, que é o maior evento de decoração da América Latina que acontece em São Paulo. E também nós vamos mostrar ambientes que unem a modernidade com a sustentabilidade. E ainda, arquitetos de Rio Preto que também utilizam esses conceitos aqui. Então, fica ligado com a gente que o programa tá show! Cadson Barbeiro e também André e Hipólito estão aqui comigo. Eles são arquitetos e a gente vai bater um papo muito bacana a respeito de vários conceitos da arquitetura moderna e sustentável, porque, afinal de contas, tudo tá se modernizando muito. E na arquitetura também é assim, não é isso? Bom dia pra vocês! Bom dia, Mira! Tudo bem? Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada! Me conta, qual que é a diferença aí quando a gente fala em uma arquitetura moderna? Porque nós vemos em livros, em revistas de decoração de arquitetura, nas mostras, mas e no dia a dia? Como é que é isso, hein? Bom, na verdade, a gente hoje faz a arquitetura contemporânea. A arquitetura moderna, ela fez parte de um período pós-guerra. E aí, foi o período modernista, onde revolucionou completamente o conceito da arquitetura, que antes era um conceito muito mais pautado em mínimos detalhes e que depois isso houve uma discussão por uma questão relacionada à economia, para que não se prezasse tanto detalhe e sim, vamos fazer algo muito mais funcional. Unir a questão da função com a tecnologia da revolução industrial. E hoje, a gente está vivendo a era contemporânea. Contemporânea. Isso. E aí, a gente tem a escassez dos materiais. Esses materiais não estão mais dispostos na natureza, né? Como era em abundância anteriormente. Certo. Agora, o que a gente tem feito? Reaproveitamento de materiais. Reaproveitamento da madeira, reaproveitamento de um móvel, de uma porta antiga. Então, a gente reutiliza tudo para fazer os ambientes. E os clientes que procuram vocês, eles pensam assim também? Quando eles têm o sonho de construir a casa, eles pensam que eles podem reutilizar materiais e que vai ficar muito bacana? Ou eles prezam mais pelo conforto e não pensam tanto na sustentabilidade? Olha, na verdade, não é muito comum esse apelo sustentável com os nossos clientes. Eu tenho vários tipos de clientes. Tenho, digamos assim, as empresas, né? Que já tem um apelo, já faz parte da missão da empresa ter uma proposta mais sustentável. Porque eles trabalham em cima de ISOs, de vários... São os valores, né? Exatamente. E com relação às famílias que nos procuram para desenvolver o projeto da sua casa ou a reforma da sua casa e tal, isso depende muito da idade. Então, nós temos aqueles clientes mais jovens que eles têm essa pegada mesmo, sabe? Então, eles querem realmente um projeto mais sustentável, que atenda às necessidades deles e tal. E, então, é muito mais fácil de trabalhar. Eu tenho experiência com um casal de aproximadamente 35 anos cada um, onde eu consegui fazer o projeto, a casa deles, totalmente sustentável. Nós usamos tijolo de adobe, né? Foi uma casa que, assim, deve ter sido uma das primeiras em Rio Preto com esse apelo sustentável, né? E, lógico, dentro do contexto contemporâneo, tá? Então, porque até eu gostaria de voltar no moderno um pouquinho, porque é o seguinte, para a sociedade, o moderno é tudo aquilo que é inovador e tal. E, para nós, arquitetos, nós que estudamos arquitetura, é modernismo algo do pós-guerra. Olha só. Então, agora, o moderno para vocês é o contemporâneo. Exatamente. Para ficar claro. Então, vamos aprender a falar. Exatamente. Então, vamos falar do contemporâneo. Então, é isso que, para nós, é inovador. Então, eu tive experiências assim. Os casais que são, tem uma idade mais avançada e tal, eles já prezam mais o conforto. Não, não quero isso, não. Vai dar trabalho, não. Vou reaproveitar isso, não. Isso alguém já usou, eu não quero. Entender. Então, a gente tem que entender. Apesar de nós, arquitetos, estarmos muito focados nisso, né? Em função da escassez de material e a gente também quer implantar o selo verde dentro dos nossos projetos. Sim, claro, claro. Mas a gente não consegue isso com todos os clientes, sabe? Existe ainda, talvez para os tais do interior, existe uma certa resistência. É uma questão até de cultura, né? De geração, talvez, né? De geração para geração. Não tem jeito. Agora, nós temos umas fotos muito interessantes que eu quero mostrar para você, que são fotos que a Andréia trouxe de projetos incríveis para você ter uma base aí do que a gente está falando. Essa primeira foto, Andréia, que nós estamos vendo. Ela vem trazendo o uso da madeira da demolição, ela vem na mesa. A madeira de demolição é uma madeira reaproveitada. Certo. Às vezes a gente acha que a madeira não é sustentável, é inverso. A madeira, ela é sustentável. Ela é ecologicamente correta, porque a gente reaproveita a madeira de várias maneiras. E a madeira é algo que extrai da natureza, se extraída corretamente, ela pode retornar corretamente. Então, o uso do eucalipto, do pinus, isso é muito bem-vindo. E são madeiras que elas crescem rapidamente. Então, a gente incentiva o uso desse tipo de madeira. Tá, entendi. Olha só como fica bonito, né? E fica bonito. Eu adoro madeira dentro de casa. E fica bonito. E aí, é uma área externa, é uma varanda, que ela pode ser lavada completamente. Então, não precisa ter aquela cautela, aquele cuidado, que a peça não vai estragar. Porque a madeira, ela é muito resistente. Ela tem uma durabilidade, ela é muito resistente. E pra cuidar também é fácil, né? Da madeira, isso que é o gostoso. Isso é que é legal. Esse tipo de madeira. Então, tem essa mesa de centro, que também é de madeira de reaproveitamento. Então, é pra ser... Os ambientes, eles devem ser utilizados. Às vezes, a gente fica preocupado em fazer ambientação, em que eles não serão utilizados. Não dá mais pra fazer ambientação de capa de revista. Tá. Onde você fica assim, posso sentar? Não posso sentar. Exatamente. Então, a gente pode sentar, pode colocar. E a madeira traz um aconchego gostoso, né? Muito legal. Pra todos os ambientes, eu acho que ela entra, não entra. Eu utilizo muito madeira, porque ela humaniza. Exato. Ela tem esse papel... Falou a palavra. Ela tem esse papel de humanizar as coisas, humanizar o ambiente. Perfeito. O que mais que você trouxe pra gente? Aí, eu trouxe também esses apoios pra essas ambientações, que eles podem ser de multiuso, que também isso faz parte de uma sustentabilidade. Então, esses apoios, por exemplo, eles podem ser pra assento ou pra apoio de copo, apoiar um livro, enfim. São as peças que são multi... multiutilizadas. E eles cabem em todos os ambientes da casa? Em qualquer lugar. Olha que legal, né? Eles cabem em qualquer lugar. E pro dia a dia são bem práticos, né? Muito práticos. Ah, isso aí. São muito práticos, porque a gente também, Mira, a gente tem que pensar que ninguém tem mais tempo pra cuidar das casas. A gente tem que fazer uma revisão de que as novas formas de morar, elas estão aí, estão acontecendo. Então, nós não temos mais funcionários pra cuidar desses ambientes. Nós não temos mais tempo pra ficar cuidando ou dedicando, né? Tanto tempo assim, em uma... na casa. A gente não tem mais tempo. Tem que ser uma coisa cada vez mais prática, né? Não tem jeito. Muito prática. E vocês que estudam, estão na área, né? É muito gostoso pegar essa experiência quando vocês trazem pra gente, porque nós, leigos, né? Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas a gente não sabe nem que existe. A gente não sabe nem que a gente tem essa possibilidade de fazer o diferente. Tem fotos tuas também, né, que são de vários projetos, aí sua de vários ambientes. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira foto que você trouxe aí. Então, nessa primeira foto foi um projeto que não é meu, é um projeto dos anos 60. Aí o meu cliente adquiriu esse imóvel e queria fazer o escritório dele ali. Então, é um projeto bem modernista, né? Ele tem esse vínculo com o pós-guerra. Então, é uma casa totalmente em concreto. A gente não tem muitos elementos compondo o espaço. Então, assim, são ambientes limpos. O teto tá com a laje aparente, o piso tá tudo em concreto, as paredes são em concretos. A gente tem alguns elementos de tijolo à vista. Adoro. E lá nós empregamos a mobília toda sustentável. Olha que legal. Então, lá a gente trabalhou com o reaproveitamento de madeiras. A gente reaproveitou um ambiente que tinha um taco. A gente fez um móvel com um taco. Então, a gente foi, assim, buscando o equilíbrio. Na verdade, foi mais uma ambientação do espaço. Porque, assim, o projeto era maravilhoso. A gente teve que fazer alguns fechamentos com vidro pra ter uma qualidade acústica. Nós precisamos colocar todo o sistema de ar-condicionado que não tinha, né? Mas o mais interessante, essa casa, apesar de ser dos anos 60, ela tem uma interferência do jardim muito interessante. Em todos os ambientes da casa, você tem uma visão pro jardim da casa. Então, é como se o jardim entrasse. Então, a casa é muito bem iluminada, muito gostosa e tal. E isso é um conceito contemporâneo também. A gente trazer o paisagismo pra dentro. Essa coisa de trabalhar com plantas artificiais, isso, graças a Deus, eu nunca tive necessidade de trabalhar. Eu acho que a gente tem que se utilizar da natureza. A gente tem que trazer... Lógico. Ainda mais num ambiente desse, né? Que dá pra fazer. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente desenvolve um projeto, a gente busca, primeiro, o conforto ambiental do cliente. Aí, a gente precisa do comporto visual também. Lógico. Então, a gente precisa de um ambiente gostoso, sabe? Então, se você tem a entrada do sol, você abrindo a janela, tendo a vista do jardim, putz, você trabalha com muito mais prazer. Não tenha dúvida disso, né? E isso que é gostoso, né? Poder ousar em todos os ambientes. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta já já com muito mais. E o SBT e você está de volta hoje falando sobre arquitetura, projetos sustentáveis, projetos contemporâneos. E olha, muita, muita, muita novidade, porque esse mercado não para, né, gente? Puxa vida, que gostoso, né? Agora, o que a gente estava conversando aqui no intervalo, vocês pegam uma casa da década de 60, 70, 80, como que é preservar a história dessa casa, tendo que transformá-la para ser confortável, né? E a cara do novo dono. Como que é mexer, hein? Deve ser bem gostoso. Não é difícil, não é difícil. O difícil, às vezes, é encontrar o cliente que tenha essa mesma identidade, que ele goste disso, né? Isso eu acho mais difícil. Mas transformar, na verdade, não é nem transformar, eu acredito que é no respeito à identidade, no respeito da história daquele lugar. Como a gente falou, o azulejo cordeirosa da casa da avó. Da casa da avó. Por que destruir, né? Porque se destruir, você não vai conseguir mais, não tem jeito mais. Isso daí, tem até um termo técnico utilizado, chama-se retrofit. O que é o retrofit? É você, realmente, utilizar as características originais do edifício e trazer toda essa modernidade para dentro dele. Que delícia. Que são os sistemas de ar-condicionado, toda a tecnologia e tal. Então, você adequa o imóvel, né? Que é histórico. Sem perder as características. Sem perder a identidade, sem perder as características. Tá. Isso é muito utilizado, principalmente na Europa. Olha, sensacional. E agora está vindo para cá. Inclusive, saindo um pouco da arquitetura e indo para a questão urbana, né? Os grandes centros das capitais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, estão fazendo retrofit nos edifícios. Não é bem um restauro, é um retrofit. Por quê? Porque a gente precisa da tecnologia. Hoje, quem está ocupando essas casas mais antigas e tal, são empresas da área corporativa, né? Então, a gente precisa adaptar, né? Para atender as necessidades dele. E o legal é que não perde identidade nenhuma. Muitos patrimônios são tombados, né? E mesmo assim, estão atendendo toda essa necessidade de hoje. Sensacional. E fica lindo, né? Fica lindo demais. Tem mais fotos suas, né, Ketson? Vamos ver. O que é essa outra? Então, aí é uma empresa, né, que é da área de confecção. Então, eles trabalham com a bandeira Enig. E a Enig é uma empresa que defende essa questão da sustentabilidade. Ela quer ter as certificações e tal, tal. Então, aí também eu desenvolvi um projeto com reaproveitamento de madeira, sabe? Trabalhamos, enfim, iluminação toda em LED. Tudo que eu podia atender as necessidades dele, eu usei. E o legal é que ficou assim, tão bonito quanto, né? Só a madeira de reaproveitamento. O piso, ele é de madeira, no caso, não a madeira natural, mas o laminado de madeira, tal. Enfim, a gente tentou atender as necessidades dele. E o mais interessante, era uma loja fechada, tal. Eu abri vários vãos para que a iluminação pudesse entrar e a gente não dependeria exclusivamente da iluminação artificial. Olha aí, que legal. A gente trabalhou com o pé direito mais alto para consumir menos energia, porque automaticamente o ambiente se torna mais agradável, né? Enfim. Show de bola, né? Uma loja linda. E olha, nós fomos conferir um ambiente que o Kedsson criou aqui no ICASA, o evento de arquitetura que acontece no Shopping Iguatemi, que vai até o dia 3 de julho. E vale a pena a sua visita para olhar tudo isso de perto. Dá só uma olhada. Se eu contar para vocês que eu estou dentro de um container, vocês vão acreditar? Sim, gente, eu estou em um container dentro de um shopping aqui em São José do Rio Preto. E olha que espaço mais gracinha que é este container. Uma arquitetura moderna. Sim, é uma arquitetura moderna, ousada e prática. O objetivo foi trazer para os clientes algo prático e fácil, que assim, não dispense de muito tempo. Hoje todo mundo quer as coisas bem rápido, né? Fazer uma reforma rápida e tal. Então a proposta foi essa, de trabalhar com um container. Então a gente tem uma casa legal, a família está lá acomodada, de repente vem uma criança nova, ou de repente a pessoa fala assim, putz, eu quero um cantinho para trabalhar em casa. Então a possibilidade de levar um container, ser colocado no quintal, anexo a casa e a gente criar um espaço como esse, né? É muito viável, porque você diminui os custos, você não tem problema com sujeira durante a obra, em ficar se preocupando, se comprar material, preciso ir atrás de piso, de revestimento, de pintor, não sei o que. Não, a gente faz isso tudo fora e leva pronto para a sua casa. E o mais bacana, você às vezes pensa, eu vou contratar um arquiteto, arquiteto é para rico, não é bem assim? Não, não é. Arquiteto, ele está aqui para assessorar todas as camadas, né? E o nosso propósito é levar qualidade de vida dentro das possibilidades de cada cliente, né? Então tem aquele cliente que pode gastar um pouquinho mais, tem aquele cliente que pode gastar um pouquinho menos. O mais importante é que a sociedade tenha consciência de que contratando um arquiteto, ela consegue reduzir o custo. Por quê? O maior custo está em a gente fazer algo impensado. E o arquiteto, ele vai estar pensando, projetando para que a gente faça a coisa certa da forma correta, né? Então a gente consegue, dessa forma, reduzir os gastos da obra em aproximadamente 15%. Olha só que incrível! Me fala um pouquinho desse teu projeto, Kedson. Olha, essa proposta foi bem ousada. A ideia foi de fazer uma sala de leitura, né? E quando a gente estava organizando o espaço para a mostra e casa, onde eu tive a oportunidade de ser o coordenador, então eles ofereceram espaço para a gente para montar os ambientes. E era uma loja que estava desocupando, eu estava saindo dali e tal. E eles estavam carregando algumas coisas em contêiner para levar os produtos embora. E aí eu falei, putz, eu vou fazer um ambiente no contêiner. E aí eu peguei essa coisa do seguinte, às vezes o cliente, ele quer fazer uma reforma em casa, ele precisa de um ambiente a mais e tal. E aí ele falou, putz, mas eu não quero pedreiro, não quero isso, quero aquilo. Ele tem condição de comprar um contêiner. Olha que legal! Tem condição de comprar um contêiner e ele fazer um ambiente na sua casa, um anexo lá no quintal, enfim. Aí eu criei essa sala de leitura. Então, lá também tem essa pegada sustentável, onde eu trabalhei com as caixas de fruta. Eu tenho a estante, eu criei toda a estante com caixas de fruta, criei mesinhas de canto. Show! E aí o que é legal em uma amostra é que a gente pode criar tudo. A gente necessariamente não precisa falar, não, eu vou comprar um sofá. Não, eu criei tudo, eu desenvolvi tudo ali. Nossa! Então, e também com esse conceito contemporâneo mais minimalista e tal. Então, assim, de usar o que realmente é necessário. Perfeito. Então, toda a... Até porque é um ambiente pequeno, tem que ser bem utilizado ali, né? Todo o espaço, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente tentou aproveitar ao máximo, né? Então, essa coisa de ter um puff para você ler ali deitado, gostoso. Mas você também tem o sofá, a iluminação está bem em cima do sofá, para você ter um foco para a leitura, né? E aí o que acontece? Numa sala de leitura é o cantinho meio da bagunça, né? Então, quando a gente chega em casa, aí eu ganhei um presente, eu vou por aqui, eu fui viajar, as lembrancinhas colocam aqui e tal. Então, eu tentei organizar tudo isso dentro daquele espaço, né? Parabéns, viu? Ficou muito bom. Obrigado. Parabéns, parabéns. E, André, você acha que um projeto como esse e mostras como essa que está tendo agora no Iguatemi, elas são importantes para conscientizar as pessoas e também, às vezes, para abrir um pouco, né? A cabeça da gente, porque só vendo mesmo e falando, puxa, é possível. Claro. Você acha que sim? Super válidos. Essas amostras, elas têm que acontecer com mais frequência. Essa oportunidade das pessoas conhecerem é ter um outro olhar mesmo e, às vezes, até tirar aquele preconceito que existe, de reaproveitar o lixo, de reaproveitar, principalmente, Mira, o que foi utilizado na casa da avó. Eu uso muito isso. Eu, às vezes, encontro até no lixo, no ponto de apoio. Eu dou umas visitadas nos pontos de apoio e tem tesouros, tem relíquias que a gente encontra nesses lugares e que, às vezes, faltou o olhar ou, de repente, a pessoa realmente não tem o olhar e que a gente pega aquilo com carinho e descobre que a cadeira era uma cadeira que tem 100 anos e que nunca mais nós vamos encontrar um material para desenvolver uma cadeira ou uma mesa ou olhar, de repente, para uma lata e aquela lata virar algo, né? Virar um apoio, o tambor, de repente, virar uma mesa. Foi assim que aconteceu quando você viu o container lá? Foi, mas... É, super válido. O container, gente, só isso. Muito válido. Mas, assim, complementando com o que você falou, isso daí é cult. E cult é a tendência, né? Então, o cult, ele está em paralelo com o luxo. Olha aí. Sabe? Porque o cult é você garimpar, realmente, peças, né? Para decorar seu ambiente, sabe? E colocar uma personalidade. E todo cliente tem uma personalidade. Todo cliente tem. E o papel do arquiteto é filtrar isso, é absorver essa personalidade do cliente e criar o espaço para ele atender essa necessidade. Então, eu sou cult. Sabe o quê? Você tem. Eu já falei isso aqui, eu já falei isso no dia que a gente falou das cores. Mas eu garimpei uma janela super antiga e aí o meu marido, no lixo, estava encostada no poste, na rua. Eu pego. Eu sou lixeira. Eu peguei. Peguei também aquelas vergonhinhas, olhei para os lados, falei, não tem ninguém, não tem dono, está aqui jogada. Peguei, levamos para a chácara, coloquei no meio do jardim, de pé, apoiada com uma roda e ficou lindo, 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 lindo. Ela é azulzinha, ela tem só dois vidros. Não fiz nada, fiz nada, só limpamos. Mas ela ficou linda, linda, linda. Fica super bonita. Todo mundo olha na grama, vê aquela janela de pé, ela não entende nada, mas vê. Eu posso falar que eu sou cult, então. Claro, pode falar. Dá uma olhada pela cidade, quantas lojas de móveis usados não tem surgido nos últimos anos. É mesmo, né? Agora que você falou, eu lembrei mesmo. Sabe, qualquer bairro que você passe, tem aquela lojinha que está vendendo uma geladeira usada, que está vendendo uma cristaleira antiga, essas coisas assim. É muito comum. E há cinco anos atrás você não encontrava. É verdade, né? Está vendo só? Então vamos abrir a nossa mente, os nossos olhos, não é verdade? E olha, nós fomos também lá na Casa Cor em São Paulo. Daqui a pouco você vai dar uma volta com a gente por lá, tá? Não saia daí, um rápido intervalo. SBT e você está de volta hoje falando sobre a sustentabilidade, os ambientes, tudo que há de mais moderno e contemporâneo que eu aprendi hoje dentro da arquitetura. Agora me falem uma coisa, quem está em casa e está animado, falou, puxa Mira, gostei dessa ideia aí de pegar alguma coisa numa casa de, como é que você falou? É um lugar de apoio, né? Isso, é um ponto de apoio. Um ponto de apoio. E transformar alguma coisa que eu encontrar lá. Tem alguma dica assim para quem se animou, está em casa e quer fazer alguma coisa com as próprias mãos para colocar dentro de casa, Andréa? Tem sim, Mira. O pallet, que são essas madeiras de carregamento, ela é uma madeira que depois ela é descartada. As transportadoras elas descartam e é feita de pinos. E essa madeira ela pode ser reaproveitada para fazer mesas de centro, para fazer sofás, apoios de assentos. Então, essa é uma boa dica e o pessoal tem utilizado e tem sido muito bem-vindo. Algumas pessoas, às vezes, que não quer dispor de tanta grana, não quer gastar muito. Então, reaproveita esse material e pode reutilizar para fazer um assento, por exemplo. Muito bem. Nós fomos conhecer uma casa completamente automatizada. Dá só uma olhada. E o mundo da decoração está para lá de desenvolvido. Você já imaginou ter uma casa onde liga e desliga, abre e fecha, tudo, tudo, apenas a um toque do celular? E é assim na casa da dona Terezinha. Ela abriu mão dos controles e aposta apenas no celular para mudar e organizar a vida na casa dela. Para mim, facilitou demais. Muitos controles, igual a aparelhagem tem vários controles, quase 10 controles e para mim facilitou demais. E quem pensa que ela sente saudade da época onde tudo era manual, se engana. Não, não sinto. Está muito bom. Adorei do jeito que ficou. Muito bom. O empresário garante que a automação vai além da decoração e ajuda muito na hora do assunto segurança. Muita gente acha que a automação residencial consiste apenas em apagar a luz, ligar condicionado, televisão, pelo celular. Mas, para mim, é muito mais que isso. Porque com a parte da automação, a gente consegue, com sensores instalados na casa, fazer com que a casa tome algumas atitudes, como se você tivesse. Por exemplo, se alguém for entrar na sua casa quando você não estiver e o sensor reconhecer um movimento, ele pode acender a luz, pode ligar uma televisão. E assim, talvez, é coagir uma pessoa que está tentando invadir a sua casa. E se você já está fazendo as contas aí em casa para ver se dá para ter ou não a automação em casa, veja a dica do empresário. Hoje, acho que é uma tecnologia que está já ao alcance de muita gente. Você não precisa mais ser milionário, não precisa ser rico para conseguir já fazer alguma coisa de automação. Com valores assim, por exemplo, a partir de mil reais, você já consegue fazer alguma coisa já na sua casa. Então, já não é mais para pessoas que têm muito dinheiro. Já pode ser para qualquer um. Olha só que máximo, gente. Agora, um cliente que quer ter uma casa assim, toda automatizada, é muito caro isso? Dá para fazer essa casa ou é realmente uma coisa ou outra que as pessoas pedem? Isso é comum no dia a dia? Olha, é comum, bastante comum. É uma exigência do cliente, tá? E é o seguinte, de imediato, parece ser caro, mas o custo-benefício é muito grande, tá? Então, eu tive clientes assim, onde a gente conseguiu desenvolver um projeto todo em estrutura metálica, que vocês vão ver nas fotos. Tá. Então, são duas casas totalmente estrutura metálica, onde a gente trabalhou com muito vidro e tal. Quer dizer, nós vivemos numa região onde a insolação é muito grande, a temperatura e tal. Então, nós automatizamos todas as persianas, então elas descem, tem uma programação de horário, então, ah, o sol vai bater uma da tarde aqui, então essa persiana desce aqui e tal. Então, tem, sabe, tem como controlar isso daí, como até mesmo você controlar pelo tablet ou pelo teu celular, sabe? O canal da TV, ah, não, não quero ver a TV, eu quero o DVD, contar o show, não é? Quer dizer, isso que a molecada, os nossos filhos fazem numa boa, você entendeu? Sabe? Hoje a gente consegue fazer com automação dentro de casa. Olha só. E a questão de segurança, vocês acham que eles também pensam na hora que eles colocam uma automatização? Sim, sim, é muito comum. Por exemplo, eu, quando eu tive as minhas crianças, do meu trabalho, pelo celular, eu ficava vendo se elas estavam sendo bem cuidadas em casa. Então, você tem como ver os ambientes da sua casa, do seu computador e do seu celular. Você tem condições de fazer isso hoje. Entendi. E os clientes pedem, então? Pedem. É comum? É comum. Olha só que bacana, né? E é muito caro, vocês acham? Fica muito, muito fora do... Então. Ou dá para a gente colocar dentro de um projeto. O que mais eles solicitam? É mais a questão da persiana? Ou é mais essa questão tecnológica de TV, som? Tá. Na verdade, assim, são duas coisas. A gente tem o software, que ele vai ter um custo, né? E a empresa para implantar isso daí. Certo. E o que encarece é o seguinte, vamos supor, se eu tenho uma persiana manual, né? Ela tem um custo. Se ela for automatizada, ela tem um motorzinho, tal, tal. Então, você vai ter a persiana mais um motorzinho. Então, eu acredito, assim, que fique em torno de 50% a mais do custo que você gastaria sem a automação. Ah, mas vale a pena, né, gente? Já pensou? Você está ali no conforto do seu sofá e, ó, uma palminha só, você tem o que você quer, né? Ou então, ali no celular, no tablet. Fica muita facilidade, né? Bom, tem muita gente perguntando aqui no nosso WhatsApp. Quero mandar um beijo para a dona Maria de Olímpia. Ela está perguntando se restos de demolição também podem ser utilizados e como. Sim. E aí? Sim. Um beijo para a senhora. Pode sim, Mira. A madeira. A madeira que a gente utiliza para fazer o móvel, por exemplo, é de resto de residências antigas, que a gente chama de tulhas, né, antigas. E aí a gente reaproveita essa madeira e faz mesas, cadeiras, deck, né? Utiliza no piso, às vezes. Então, é possível, sim. Tá. O tijolo, tijolo da demolição, também, que se tornou um material hoje até, na verdade, é um material nobre, o tijolo da demolição. E a gente compra isso e reaproveita na obra, em obras. Tá vendo? Só então é possível. Pode falar. Só queria colocar o seguinte, tem uma coisa que é muito comum na nossa região, é o seguinte, os clientes nos contaram, falaram assim, olha, eu quero tirar o taco da minha casa e colocar o piso frio. Bom, isso dói meu coração, mas tudo bem, nós temos que atender a necessidade dele. Por que que querem tirar o taco? Porque é difícil de cuidar do taco? É, não, é porque você tem que inserar, você tem todo um cuidado que o piso frio, né, não te dá essa manutenção. Certo. E eu já tive a oportunidade de reaproveitar esses tacos na própria casa, né? Então a gente fez portas, sabe, a gente fez armários com o taco, não precisamos desperdiçar isso. Olha só. Eu fiz isso, inclusive, em clínicas, né, onde em função da legislação, a prisão sanitária não permite piso de madeira. Então nós tínhamos todo o piso da clínica e fizemos a porta de entrada, que ficou extremamente glamourosa, muito bonita, fizemos a entrada de veículos, ficou muito legal. Então, quem pensa, por exemplo, em tirar o taco da sua casa e substituir, pode reaproveitar em outra coisa. Cada cliente é um desafio novo? É um desafio novo e, assim, a gente acaba entrando na intimidade deles, né, para entender como que eles vivem, do que eles gostam. Então, assim, geralmente a primeira reunião a gente faz no escritório para mostrar o nosso trabalho e tal. A segunda, a gente já vai na casa deles, justamente para conhecer, para entender como que é o dia a dia e tal. Então, por exemplo, uma cliente, eu tive uma questão de uma cliente, ela falou assim, olha, eu não sei, eu queria mudar dessa casa, porque eu acho que as crianças não gostam da casa. Cada criança fica no seu quarto, a gente tem uma área de lazer super gostosa. Enfim, aí a gente chegou à conclusão que a gente só precisava reformar a casa dela. Por quê? Porque a gente precisava de uma sala que acolhesse a todos, por exemplo. Entendeu? Então, sabe, conforme você vai conhecendo a família, você vai diagnosticando algumas coisas, que às vezes ela está pensando em fazer uma outra casa, ou fazer uma intervenção que não vai dar o resultado que ela quer. E aí a gente consegue intervir, sabe, para propor uma solução, né? Por quê? Porque cada filho tem uma idade, cada idade tem a sua necessidade. Então, a gente já tem uma experiência de outros clientes, a gente acaba transmitindo isso para esse cliente. Ou, enfim, aquela pessoa que, às vezes, por exemplo, o hobby da pessoa, eu acho fundamental para decorar a casa. Ah, é legal, porque onde ele olha, ele vai gostar. Exatamente. Você vai conhecer a casa e você fala assim, putz, esse cliente coleciona caneca, as canecas estão tudo naquele armarinho escondido ali no canto. Não, vamos usar isso como elemento decorativo, vamos pôr para fora, sabe? Vamos trabalhar isso. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que absorver do cliente. E muitas vezes ele não fala. Olha aí. Entendeu? A gente tem que puxar, tentar absorver isso. A gente tem o hábito de guardar aquilo que a gente gosta, não é? Ah, eu gosto tanto dessa correntinha da minha mãe, então eu vou guardar, eu vou pôr numa caixinha, vou pôr dentro da gaveta, não sei o que tal. Ter um novo olhar em cima de tudo isso que pode ser colocado à mostra, então. É. Ah, que bacana. E eu quero saber também a opinião de vocês a respeito das novas metragens, dessas metragens minúsculas, os lofts que antigamente eram as kitnets, as pessoas que moram sozinhas. Como que é o olhar do arquiteto em cima disso? Porque eu percebo, principalmente em São Paulo, que isso está crescendo muito, devido ao número de estudantes, pessoas que moram sozinhas, não querem pegar trânsito para ir ao trabalho. Então, esses lofts são geralmente ali perto de grandes avenidas, né? Então, a locomoção fica metrô ou a pé. Então, quer dizer, praticidade de vida. Como que o arquiteto encara o pequeno ambiente? Mira, os espaços, na verdade, ele está cada vez mais escasso. E a gente tem que entender isso. Os apartamentos, eles estão diminuindo, as residências também estão diminuindo. E a gente, na verdade, eu acredito que tem que ser feita uma releitura nossa. Nós estamos acostumados com grandes casas, com grandes espaços, mas essa releitura, ela é necessária. Eu vou citar um exemplo. Já aconteceu de eu trabalhar com clientes que ele queria muitos ambientes. Ah, eu quero sala de jogos, eu quero sala para isso ou sala para aquilo. Só que é importante que a gente faça essa reflexão de vida. E analisando o cliente e analisando daqui um tempo a vida desse cliente. O filho vai crescer, vai embora, vai fazer faculdade fora, talvez não volte. Acontece muito. Acontece muito, é muito comum. Aí fica o casal na casa. E aí, vai potencializando a solidão, ele vai ficando triste porque, ai, a casa está aqui, eu estou esperando a visita do filho. Às vezes o filho não vem fazer a visita. Os ambientes ficam sem utilização, ociosos. Ficando ociosos. Então, é importante que a gente faça essa reflexão mesmo dos espaços mínimos. Eu acho muito legal trabalhar com espaços mínimos. Porque possibilita a gente olhar para o tridimensional. E aí, a gente vai ocupando os espaços, as paredes, a gente vai ocupando embaixo da cama, que eram espaços que eram ociosos, que a gente não dava a mínima. E aí, quando você tem espaços cada vez menor, você começa a olhar para possíveis lugares onde você pode estar aproveitando para guardar, para usar como um cantinho. É obrigado a gerar pequenos nichos, não sei, né, como que eu posso dizer, dentro daquele espaço para poder ter um reaproveitamento total, né? Total do espaço. É muito bacana. Eu gosto. Eu acho muito legalzinho também, principalmente em São Paulo, que cresce muito. Aqui no interior, as casas são maiores, né? São mais outra cultura ainda, mas também são show de bola. Rápido intervalo e a gente volta já, já! Olá, Mira! Tudo bem? Estamos aqui. Eu não pude estar presente aí com você, mas estamos aqui para falar da nossa administração, do nosso trabalho que foi feito e dos desafios que nós, mulher, enfrentamos dia a dia na vida pública. Como técnica de serviço social, a maneira que a gente governa é sempre voltada para o povo, para a população da cidade. E a gente não faz assistencialismo aqui. Aqui a gente assina a pescar e faz com que a população participe da administração nossa também. Eles fazem parte, no dia a dia, do nosso trabalho. Então, tudo que a gente faz é para esse povo. E o jeito da mulher governar é diferente. A gente já usa mais o coração, a gente usa mais a cabeça um pouco. A gente divide entre razão e coração. E aqui a gente faz esse trabalho. Um trabalho voltado para o povo da cidade. Nós recebemos um prêmio, no ano passado, sobre a cidade que ganhou em atenção com a população, em atenção com a população mais carente. Então, o trabalho dos nossos CRAs é fantástico. Os nossos técnicos atendem e socializam, de fato, a população e dão carinho para o povo. A maior parte das carências que a gente encontra é a carência de carinho, é a carência de formação, às vezes, de ajudar. O trabalho do cadípio é um trabalho de um profissional médico na área da saúde em atendimento aos pacientes com situação de risco na saúde. A AIDS e várias doenças infectocontagiosas. O trabalho que é feito lá de atenção a esses portadores de doenças contagiosas é um trabalho feito com muita admiração por toda a região. É um trabalho feito com muito respeito. E é um trabalho que curamos pacientes. Muitas das vezes, eles têm a sua vida normal de volta. São inseridos na comunidade de volta. Quando nós assumimos, a intenção era fazer 100% de programa de saúde da família. E, graças a Deus, conseguimos atender e realizar esse sonho. Foi muito bom. Foi um desafio mesmo. E conseguimos, graças a Deus. Hoje, nós temos o 100% de programa de saúde da família com atendimento para todas as cidades. O atendimento lá, da nossa saúde, está realmente de primeiro mundo. Nós trabalhamos, focamos muita coisa e deixamos para trás também muita coisa para a gente investir em saúde e educação. E a saúde é prioridade, porque sem ela a gente não consegue viver. Então, o que fizemos? Nós fizemos um atendimento especial, contratando médicos, contratamos enfermeiras, reformamos postinhos de saúde, construímos novos postinhos de saúde para poder alcançar 100% de programa de saúde da família. Nós mostramos para a população que a saúde é obrigação, de fato, do Estado. E nós estamos passando com remédio, tentando ver se não falta remédio. Toda crise que está, toda situação financeira e difícil que nós encontramos no município, nós deixamos, às vezes, de fazer muitas coisas para poder atender a saúde e ter excelência na saúde de Fernandópolis. Isso nos deixa com a consciência muito tranquila. E o curso de gestante nosso é um curso que traz as mães, as mães jovens, as mães de primeiras viagens, dando orientação para elas. E no final desse curso, ela ganha todo o enxolalzinho, todo o material para ela cuidar dos filhos dela. E além da experiência que elas adquirem, ela também tem a parte material e ela leva essa parte material também com ela. Isso dá mais tranquilidade para essa mãe receber esse filho com mais carinho e com mais amor. Nós ganhamos em primeiro lugar na educação básica. Fernandópolis foi falado mundialmente, até na Inglaterra houve trabalhos em cima disso. É focar no professor. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Preparar o professor, atender o professor, é um trabalho já feito há algum tempo. Eu acho que todos esses méritos que levou a esse prêmio, quem tem que estar merecendo todos os aplausos são os professores da cidade de Fernandópolis. Porque nós trabalhamos com pessoas capacitadas. Nós trazemos a família para dentro da escola. Nós damos uma alimentação de primeira para as crianças. As crianças comem coisas muito boas. Se as minhas netas comem, por que as crianças na minha escola não podem comer também? Tem que comer. Então a gente priorizou também a escola. Por isso que ganhamos o prêmio de melhor em educação infantil. A escola da pró-infância já está aí para ser entregue essa semana. É uma escola de qualidade. É uma escola num bairro de pessoas muito simples, mas muito boas. Pessoas que precisam de atendimento. Crianças que precisam de atenção. E ela só vai acrescentar na qualidade do trabalho social que está sendo feito naquele bairro. Então nós temos que trabalhar para toda a população. Mas em especial para as pessoas simples dos bairros também. Nós fizemos um asfalto no bairro do Ipanema. Estamos fazendo no bairro do Irapuru também. O sonho era fazer 100% de asfalto. Porque são bairros antigos, loteamentos antigos, que eram feitos de qualquer maneira. E nós fizemos esses asfaltos. E nós queríamos construir mais, fazer mais. Porque asfalto é saúde. Asfalto não é luxo. Da outra vez que eu estive aqui prefeita, eu fiz mais de 30 quilômetros do asfalto. E eu economizei com remédio. Perantópolis é uma carência muito grande de lazer. E nós estamos acabando de construir o nosso horto. O local que as famílias poderão ir lá. O local que as nossas crianças vão poder correr, brincar. Temos também a academia a céu aberto. Uma academia ao lado do Beira Rio. Muito importante também. E que vai ser uma área de lazer também para a população. O UPA foi um sonho que já estava perdido. Nós fomos do Ministério da Saúde. Conseguimos de volta a verba para o UPA. O UPA deve ser entregue para a Prefeitura agora, nos próximos dias. E nós já estamos comprando todo o material. Já contratamos médicos, enfermeiros. E vai diminuir a demanda para a Santa Casa. Vai ajudar muito a Santa Casa. E é o local que vai atender a nossa população. Nós temos também UBSs atendendo à noite também. Para diminuir esse atendimento alto que a Santa Casa tem. Então, com a chegada do UPA, vai fazer com que a demanda da Santa Casa diminua bastante. Então, vai ser muito bom. Vai ser entregue até setembro. E a população vai poder usufruir daquela UPA maravilhosa que é a UPA. As ações que nós fazemos aqui na Prefeitura é igual à casa da gente. Não tem diferença nenhuma. Aqui nós tivemos que cortar gastos. Nós fizemos... Unimos secretarias. Nós estamos diminuindo aluguéis, colocando aluguéis, a maioria num ponto só. O Acesso a São Paulo, colocamos o Acesso a São Paulo lá na rodoviária. Então, nós estamos fazendo algumas ações diminuindo até o café. Em vez de café, tem chá. Quando vocês virem aqui, vai ter um chá para vocês. Então, várias ações que é a mesma coisa que quando a gente está apertado lá em casa, que a gente faz. E aqui não tem diferença nenhuma, não. Cortando gastos, cortando despesas, diminuindo o número de funcionários. E algumas despesas, assim, que para o dia a dia, às vezes não parece nada, mas somam-se, assim, muita coisinha que no final a conta fica enorme. Nós estamos trocando essas lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. A princípio, ela é mais cara, mas depois, quando as contas chegam, a economia é muito grande. Estamos acabando também com os pontos escuros do município. O município tinha quase 400 pontos escuros. E nós estamos acabando com esses pontos escuros. A população não pode estar andando nessas ruas, num momento desses, do jeito que está difícil, andando em ruas escuras. Então, a troca por LED foi uma coisa muito boa. Os gastos já estão diminuindo. E nós vamos conseguir, até o final do ano, assim, muita cortes de gastos, às vezes sem necessidade nenhuma. Mas que nós estamos conseguindo fazer isso e vamos continuar até o final. E eu agradeço. Mira, obrigado. Um abração. Olha, é muito bom falar com vocês. Um abraço a todas. O SBT mora aqui. Tchau, beijos. E olha, quero mandar um beijo muito especial para a Mariana, de Presidente Epitácio, o Rodrigo de Mirassol, a Damares da Silva, de Presidente Prudente. Um beijo para vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho que a gente sempre recebe aqui no programa. Bom, o programa está acabando. Quero agradecer a vocês dois por terem vindo. Muito obrigada. E assim, deixar um recadinho final aí do que é tendência, do que está se usando, no que a gente pode apostar dentro de casa. Olha, eu acho que a tendência é a gente usar aquilo que a gente realmente gosta. Ah, que delícia. Falou a minha língua. Então, é o seguinte, dá para criar um espaço reaproveitando os materiais, reaproveitando as coisas que a gente gosta, que a gente herdou, da avó, ganhou do tio, etc. Isso é cult. Isso é chique. Então, vamos pensar assim, gente. Dá para reaproveitar. Dá para fazer muita coisa legal, sabe? Com relação ao reaproveitamento de materiais, a gente tem vários sites aí para vocês pesquisarem como fazer uma mesinha, por exemplo, com um pneu usado, ou com um pallet, ou com isso. Ó, pesquisem que dá para fazer coisas muito legais. E claro, quando for fazer algo mais complexo, consulte um arquiteto, consulte um decorador para poder dar andamento. Isso aí, porque a mente deles, gente, não para. Aí eles têm uma ideia mais linda do que a outra, que você vai amar, né, André? Que delícia. É isso mesmo. E eu concordo também com o Kedson, é utilizar o que gosta. Tendência é isso mesmo. É cuidar a casa com a tua personalidade, com o teu carinho, com o teu jeito, porque, na verdade, quem vai estar dentro dela é você. Não adianta fazer o que você acha bonito aí da capa da revista só, e aquilo não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. E o mais interessante, que eu costumo falar para todos os clientes, a nossa casa é onde a gente passa pelo menos metade da nossa vida. Então, lá a gente tem que ter as coisas que nos faz bem, que a gente gosta, né, e é para a gente. Lógico. Tem coisa mais gostosa que isso? Então, aproveita e dá uma olhadinha aí na sua casa, vê se ela está do jeitinho que você quer. Um beijo. Fica com Deus. Até mais. Amanhã tem mais SBT e você. Às 11 horas, eu espero. Um beijo. Tchau, tchau.